Bom, voltando aqui pra falar do headset que eu comprei da Sony, né, pro Playstation e também pro PC, tô aqui conectado no PC, as minhas primeiras impressões dele, claro, a qualidade do som é infinitamente maior do que o headset que eu usava, né, eu ainda não, eu testei com o jogo, eu testei vivendo filme e escutando música, né, mas a claridade do som é realmente acima da média, dos todos que eu já tive, né, eu tinha esquecido de mostrar aqui, aqui é o microfone, tá, aqui é o microfone, ainda não testei, ainda vou jogar o Battlefront, pra testar, né, tanto o 7.1, vamos ver se vai funcionar legal, é, quanto o Voice Chat, né, eu achei que, achei que ficou confortável, tá, eu que tenho um sério problema com começar a machucar a minha orelha, a pressão, é, o único ponto negativo, é que esquenta a pardedel, viu, esquenta rápido e você vai começar a transpirar, então se você for um dia comprar um usado igual, pense em trocar isso daqui, porque o dor não deve ter suado bastante, né, aqui tá o controle de volume, né, o controle de som, né, aumenta e diminui, e aqui é o do chat, sempre que você aperta, ele faz um somzinho característico pra cada um, pra você saber qual que você tá mudando, né, e sempre que você aperta, tanto pra diminuir quanto pra baixar, ele não faz isso gradualmente, você tem que apertar uma vez, ele vai fazer um barulhinho, você vai sentir uma diminuição, aí ele vai pro volume determinado, se você aumenta, se você aperta pra aumentar, ele vai diminuir, e aí aumenta pra aquele volume a mais, esse um a mais, igual pro, pro volume quando você abaixa, também, vamos ver se eu consigo mostrar aqui, vou colocar uma, aqui no YouTube, ó, vou aumentar, você vê que ele dá uma abaixadinha, né, ó lá, vou aumentar de novo, mais um pouco, agora eu vou começar a diminuir, eu aperto uma vez, ele, dá um fade no som, né, e aí diminui, ó, vou aumentar, aí dá um fade, aí volta, com o som ampliado, né, aumentado ou diminuído, ó, quando você aperta o botão de chat, pra você, aumentado ou diminuído, é esse som, não fez barulhinho, não dá pra escutar, só com os telefones, se eu parar o músico, vamos ver se dá pra escutar, ó, é, não dá, é difícil, só tanto com ele no ouvido mesmo, então essas são as, primeiras características, que eu consegui, avaliar dele, até então, é um produto, nota 10, valeu!